E aí pessoal, terceiro episódio da Flex dos Colts. Nem parece que eu tô gravando isso no mesmo dia, porque não, gente, são dias separados. Eu só coloco a mesma camisa porque ela já lavou e já voltou. Então a gente tá aqui novamente com... Terceiro episódio. Isso. A gente tá aqui com a seleção padrão FIFA dos Colts. A gente perdeu aí um membro que não está presente hoje, que é o Carlos Carioca. Ele estava presente na última. Carlos Carioca. Carlos Carioca. Eu vou ir comprar aquela Cox e a gente tá aqui... Cara, peraí que eu comprei, eu velho, eu tô de dieta, mas tipo assim, tá na Páscoa, né? Aí o que eu fiz? Eu comprei uma caixa de Tortuguita, cada Tortuguita saiu a 43 centavos, é. Ou Tortuguita, mas então, a Tortuguita, ela tem um problema atualmente. Tem um problema. O quê? O chocolate de Tortuguita mudou. Mudou não. Mudou? Obviamente mudou. Ah, não é Arcor, mas não? Não, 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 não. Não, calma, calma. O chocolate de Tortuguita... Especialista em Tortuguita agora ou não, Thiago? Não, não, mas é que... Fala, fala. Eu sou gordo, mano. Eu gostava de Tortuguita. Vai, fala. A Tortuguita, ela tinha um gosto muito... Tem duas coisas que tinham um gosto muito diferente. Tortuguita tinha um gosto muito diferente do que é hoje em dia. E outra coisa que tem um gosto muito diferente é o chocolate da Mônica. Não se enganem. Chocolate da Mônica... Chocolate da Mônica? Aquele que era... Isso. Alto relevo, isso. Alto relevo, esse mesmo. Não, ele continua... Ele continua... O quê? Ah, você é novinho, né, Johnny? Chocolate da Mônica, não. Ele não conhece. Ele nasceu depois de 2000, pô. Ele não dava pra ele. Por exemplo, eu sei que você não conhece o chocolate do Tigre, que é aquele da onça, que vinha com... Nossa, claro que eu conheço. Não, você conhece. Ele não. Embalagem amarela. Não, o John Ray não conhece, ele é novinho, pô. Aqui a gente tá no Brasil, na Suíça não tem esse tipo de coisa. Ah, é? Na Suíça? Não, na Suíça era conta bancária, era Rolex, eu conheço Rolex. Canivete. Eu conheço canivete, Fogra. A gente que... Chega na Suíça, chega na Suíça, tem um canivete de uma loja de canivete, uma loja de chocolate. Não, a gente comendo... E o John Ray? A gente comendo o contra-filé. Ó, você imagina a casa normal, a casa normal. Eu, o Mitch, o que tem hoje pro almoço? Você nem perguntava, na verdade era contra-filé acebolado. Era tipo, fino. Aí o John Ray, ah, John Ray, ah, filho, você pode escolher aí. A gente tem lagosta, foie gras, mas tá mais ou menos... Eu vou contar uma aqui, minha mãe. E água dos Alpes. E uma sobremesa, que é um mousse de chocolate belga. Caso você queira. Minha mãe mandava eu comprar músculo ou acém moído. Aí hoje que agora eu tenho uma casa, eu sou um homem de família que faça a minha prova comigo, eu descobri que músculo ou acém moído é porque era mais barato. Porque o bom pra você poder fazer carne moída é o patinho. Ou seja, o John Ray comia patinho enquanto eu tava comendo músculo e acém moído. A sobra do John Ray é o que tava no meu palco. Pega a licinha aí, Mitch, pega a licinha aí, eu troco você. Tá. Chama o patinho lagarto. E minha mãe, eu tinha aquela também. Se eu gastasse um real a mais, uma balinha que eu comprei a mais, ela sabia. Já fazia a conta da grama do acém ou do músculo moído. E se por acaso, eu tivesse um centavo a mais, eu chegava lá e falava que ia quebrar meus dentes. Agora, no John Ray, o John Ray não tinha esse problema. Porque o John Ray, a Suíça é contra violência e contra menores. A minha vida, eu tomei a porrada. É Ari? Eu duvido de vocês apoiarem a minha escolha de ASTOP. Não sei, cara, que contra aqui. Eu também duvido. Duvido de vocês apoiarem essa escolha aqui. Contra Ari? É contra o Car. Pode pegar. Bota a ASTOP. Saindra, Saindra, Saindra. Saindra. Você tá ligado que Ari que é essa, né? Que Ari que é essa? É Ari do gelinho. 90%. Só tô te avisando, porque é um gameplay um pouco diferente. Eu acho que o maior problema aqui no nosso draft, não é o matchup do top. Não, eu vou falar um negócio pra vocês. O Iaço dele foi nerfado? Eu vou falar um negócio pra vocês. Ele tem menos de 30 de dano. O John Ray, de Iaço, é algo que assim... Troca aí, Thiago Maia. É algo que assim, dizem que dependendo do país, não suíça, óbvio, que o John Ray fizer o Iaço dele, ele vai preso. Insta, a polícia bate na porta, ô filha da mãe! O que você tá fazendo? De tanto crime que é, mano. Pô, descobri uma coisa muito roubada hoje também, a gente tá falando de coach de comida aí. Antes eu comia a batata antes, depois eu comia o sanduíche. Mas aí eu fui parar pra pensar... Faço isso. Às vezes eu ficava cheio pra poder comer o sanduíche. Ou seja, o roubado é você comer o sanduíche primeiro porque, nesse caso, você tem que ter mais espaço pro sanduíche. E não deixar o melhor pro final. Exato. Entendeu? Mano, eu ponho... Tem dia que eu ponho a batata dele no sanduíche. Foda-se. Caralho. Que isso, mano? Não, mas pelo menos você não faz que nem os outros coaches aí que colocam a batata em milkshake, mano. Nossa, é... Pelo menos você não faz igual os outros coaches aí que colocam a batata dele na sua bunda. Que isso, gente? Que isso, gente? Que isso? Que isso, Mitch? Que isso, cara? Que isso, mano? Que que é isso? Não. Que isso? Não, não. O pior... Lembrando que Game of Thrones estreia semana que vem, domingo, chega a pouco. Todo mundo aí assiste Game of Thrones? Vocês aí? O Mitch, ele vive um Game of Thrones faz um tempo. É, ele viu. A vida do Mitch é um Game of Thrones. É diferente. Dizem que quando... E dependendo da situação, quando o Mitch ia treinar o time dele, tocava, né? Tan 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 tan. Depende do dia, assim. É isso, então, né? Vamos ver as escolhas aí. Não é área de gelinho. O Jonry, você tá preparado, Jonry? Preparatíssimo. Você viu que é o... É o poder... É o poderoso Nard Cometa. Nossa, vai ir só a bumerangueizada na cara. Tomou bumerangue, sua vida vai embora. Nossa, a nossa combi tá muito completinha, mano, tem tudo, menos tanque, cara. É, eu saio de sim, de titã, hein. Ah, vai fazer tanque sim, meu licin. Vai não. Tá muito completinha, o problema é que tem um iaço e aí completa. É, quem seria o tanque, né? É tipo aquele cocô com milho, completinho, mas tem um negocinho ali que tá errado. Meu Deus, cara. Que isso, cara. Você se comparou de um real com um cocô com milho? É, não é? Você nunca fez um cocô com milho, não? Já comeu milho, Tiago Maia? Já. Tipo, for real mesmo. Alô? Já? Já comi milho, Mitch. Então você já fez cocô com milho, porque você, como bom médico, sabe que o nosso corpo não se sintetiza pra fazer um milho. Ah, XP. Não, o cara não quis, velho. Aqui, ó, é a hora. A gente vai encontrar com alguém aqui. Esse aqui é o teste da estupidez humana. É só parar aqui, mano. Sim, sim. Pelo amor de Deus, agora me ajuda pra voltar pro mid aqui. Me ajudem. Calma, ela vai dar face check. Eu não consigo voltar pro mid mais. Juro por Deus. Não, resista, resista. Eu pego, hein. Eu pego, hein. Pega, 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 pega. Pega, pega, pega. Pega de novo. Pega de novo, pega, pega de novo. 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 Parar o recadelo dela pra tu, ó. Vai, você vai ter que pegar. Vai, você vai ter que pegar. Pega, pega. Não, não, vocês são muito malucos aí, cara. Vou correr. Vamos aqui então, Jhon. A gente já tá aqui, né? É tipo o Brasil, nada acontece, feijoada. Ai que que é isso aqui, socorro! Acabou o jogo. Acabou. Casei isso, casei tripou o kill. Mano, os caras ficaram paradinhos, mano. Ah, agora cê pega ela, agora cê pega ela, cê tem que pegar, tem que pegar. Dá pra aí, tem que nascer ainda hein. Eu peguei o XP aqui. Morre de ruim. Vai, continua, quero mais, quero mais. Tá descendo a área, tá descendo a área, não tem como acompanhar, tá descendo a área, não tem como acompanhar. Tá descendo a área, chega primeiro, tá descendo a área, ela está aí no mato já. Tá descendo a área, ela vai matar vocês. Vai, John Ray, não é o John Ray, é o Shu. Ah, o Ju vai acertar. NÃO! Vai, dá o quezinho, dá o quezinho, eu confio, John. Vai. Eu tô top aqui galera, calma lá. Opa, me ajuda aqui, ô Shu. Não fudeu, tô nível 1 mano. Falou o nome de todo mundo aí. É, então. Eu tô top no volvão aqui. Falando pro Nard Cometa aqui. Que que é isso, cara? Oi, 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 oi. Começou a rezar o Tiago Maia, filho. Em Alamaica. Não, é porque eu olho pro... Você é de descendência Alamaica? A gente tem um Suíço e um Arábia Sauditano aqui? Eu olho pro Israel, lembro do John Ray. Alguém que nasceu na Arábia Saudita é o quê? Saudita, pô. Sauditante? Não, saudita. Saudita. Só saudita mesmo. Nossa, tinha como você responder isso de um jeito muito polêmico. Quem nasceu na Arábia? Eu não tenho esse raciocínio igual você tem. Que que é isso, cara? Que risada é essa, cara? Parece risada de violadinha. Não, adoro. Quem nasceu na Arábia? Aqui eu recloguei dentro do squad aí porque eu não posso falar. É o quê? Peguei. Tiago Maia é muito ideológico de gênero. Ai, ai. Lê no Discord aí, ó. Que que seria que eu ia falar que eu não posso? Opa, é assim que dá enter, Tiago Maia. Ops. Não, dei enter, pô. Mandei no geral. Mandou no geral do Discord. O problema é que esse geral do Discord aí... Opa. Tá aparecendo na minha live, desculpa. Não. Não. GOOOOOOOL. O Kha'Zix Bot, Kha'Zix Bot, Kha'Zix Bot. Tá mal do site, né? Oi, Diocon. Eu pensei nisso, eu sou muito lixo, mano. Sou muito lixo. Sou muito lixo, é muito bom. Não, é só se conviver umas piadas de humor negro aí. É convivência com o Minerva. O Minerva é muito... Aquele disso aí pro Minerva é um grão de areia. Eu não posso, eu não posso falar as piadas que o Minerva faz aqui na live. Mano, é sério. Tipo, a polícia federal ia aparecer se eu falasse. A gente conversa com o Minerva, velho. Na rua não dá. Mas eu sou muito bom. Eu não tenho nada, não. Eu como co... Como o Sneak, como o Jansen, como o Ray, como o Rai, como o Micheos, como o Faker. Como as grandes referências e as grandes engrenagens que rodam essa máquina que é o competitivo. Eu tô com muito medo do Kha'Zix, cara, porque ele... Acho que ele tá aqui, ó. Peguei, 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 peguei. Eu... Eu reuni no mesmo time o professor e o Minerva, mano. Eu sou um gênio. Desgraçado é um gênio, mano. O Na vai trepir de vontade. Que que é isso aqui? Oh! Oh! Vou terminar de puxar aqui e eu desço. O Na não desce. Tô givando o farm e tô indo, tô givando o farm e tô indo. Tô descendo também. Tá bom, tá dominado, tá dominado. Tá. Obrigado, obrigado, clã, por ter givado o farm. Se ele tiver aqui, eu mato ele. Não tá, não. Fecha. Eu não tenho mana, tá? Tá. Cinco segundos eu tenho grab. Não tenho mana pra puxar pra chegar lá. Não tenho mana pra puxar pra chegar lá. Eu quero o golem. Eu quero o golem. Será que ele foi no golem dele? Será que ele foi no golem dele? Ah, eu vou lá. Opa! Mandou aqui. Pode ir, pode ir. Vou terminar de puxar aqui. Ele me viu, ele me viu. Ele vai vir aqui. Vou lá. Ah, sim, sim, sim. Aí a gente ganha. Eu sou da leste, cheguei, mas tô saindo fora. Meu Deus, matou? Tá. Alguém consegue vir aqui pra me resetar? Só, tipo, dar uma fogzinha aqui ou vir aqui dar uma ameaça pra me resetar bem finoca? Ou não? Eu tô indo, eu tô indo, eu tô indo. Nossa, o JonRae segurou muuuito a mão pra não pegar esse golem. Ó. Ario tá ameaçando subir. Tô indo aí, JonRae. Tô indo aí, tô indo aí. Aham. Então, tô inutil. Nossa, esse QI foi covo. Aí. Ô, Joke, você pode fazer o trem que você consegue. Não pode, velho. Descobriu o meu segredo, JonRae? Que eu treinei dele sim? Sim. Agora? 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 Meu QI foi Tromel, mas o Alfa é Daurinha. O Alfa é Daurinha. Bota a TP na frente dele, hein? Meu Deus. 3 min. Eu vou criar meu topside e vou ficar full bot. Alguém consegue vir aqui só pra me dar uma resetadinha? Só aquela resetadinha. Já venho, Mitchell. Já venho, já venho. Com nada, nada. No caso, você já vai. Venho... Tem que criar meu topside, aí eu reseto com você. Minha bot, hein? Tá quase morta ela aqui. A gente mata ainda, hein? Só vem aqui, ó. Alô, alô, a Ari... Ai, meu Deus. A Morgana aqui. A Morgana vem pra resetar. O Colt, que tinha que saber que a Cina resetar na frente dessa área, vai botar pressão nela até ela morrer até o final do jogo. Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo. Ai, morri, velho. Morreu não, morreu não. Morreu não, tá vivão. Vou cobrar ela pra você, vou cobrar ela pra tu. Ela tá sem ult. Não, não. Ela tá aqui. Tá aí a bot lane. Tá aí a bot lane. Uh, morri então. Você cobrou dando 300 gold pra ela, né? Ai, eu joguei mal. É tipo, que cobrança é essa? Parece o Brasil imposto. Tá cobrando certinho. Joguei mal, joguei mal. My bad, guys. My bad, my bad, my bad. Quem falava isso, hein? Quem será? My bad, my bad, my bad. Grande Bocai Jr. É de que horas o treino? É de que horas o treino? É de que horas? É de que horas? Finalista do CBLOL. Eu juro por Deus, mano. O Boca, ele me perguntava, é de que horas o treino? Literalmente, todos os dias. Tipo, o treino é... Aí você respondia, ele esquecia e perguntava pra mim. Não, e o treino... É de que horas era muito bom, né, cara? A vida do cara, ela ronda em dois horários. 13 e 17. 17. Então, tipo, por eliminação, se você tá mais próximo do 13 e do 17... Tipo, aqui deve ser 13 o treino. Que isso aqui? Tem um Kha'Zix aqui. Tô indo aí, tô indo aí. Ahhhh! Tô indo aí, tô indo aí. Vamos matar todo mundo. Nossa, tem duas Pings. God demais, mano. Ele caiu, mas tá bom, tá bom. Tinha que matar todo mundo. Tá beitando. Tô beitando, tô beitando. Foi flash do top do jungle. Show demais. Ele caiu agora, finalmente. AAAAAH! Nossa. Nossa, deu ainda. Os meus minions não querem trabalhar. Incrível! O meu credador passa pra frente pra morrer por minão. Você tomou um minion block sem início. O que você faz em mais minions como antigamente? Cadet kit. Caralho. Aqui o gameplay no misto é intenso, viado. Tá um olhando pra cara do outro aqui como... Mano, eu quase fiz a play no top aqui, cara. Porra, esses caras me mataram. Não, é porque foi no mesmo tempo. O Raider foi pra cima na hora que você caiu, mano. Não, foi pra proteger. Eu dei flash. Só que quando eu dei flash em play, a Kenga deu shoot. Tá aí uma frase que eu não vi essa menina por muito tempo, mano. Uma palavra. A Kenga deu shoot. Rapaz, Kenga é uma expressão no mínimo interessante. Eu ouço camiquete falando isso o dia inteiro, mas é o camiquete, né? Você consegue vir aqui no mid? Ela vai comprar em mim, eu tenho certeza. Eu consigo, eu consigo. Kaze que sai em mim, Kaze que sai em mim. Kaze que sai em mim, Kaze que sai em mim. Tô subindo, tô subindo. Tô subindo, tô subindo na patifaria aí. Tô subindo, mid. Vamo fazer a... Para, Jokão, tem ult aí, Jokão. Tem ult, Jokão. Tu é Jokão. Aí, faz... Alguém? Eu não tenho ult. Eu não tenho ult. Nossa. Calma, a gente vai ganhar ainda. A gente vai ganhar ainda. Tá, tô... Tá voltando, tá voltando a minha ult. Tá voltando. Voltou a minha ult. Ah, não consegui lutar, velho. Pera aí, John Ray, John Ray. Vem comigo, John Ray. Vem comigo, vem comigo, vem comigo. Tô pegando pressão mid pra vocês aqui, ó. Essa galinha aqui vai ser a morte deles. Oh, oh, oh. Ó. Puxei mid aqui, guys. Puta ela. Não consegui, tomei o charme. Esse cara é bom, mano. O cara é bom, o cara é bom, o cara é bom. Ele... Eu quase matei ele lá também. Ele deu charme no... Peguei uma barricada em compensação aqui. Vamo resetar, amigo do topside. Meu Deus. Ai. John Ray foi surpreendido. A Morgana tá aqui. Ah, a Morgana tá aqui, Morgana tá aqui. A Morgana tá aqui. A Morgana tá aqui, tá. Se ela puxar muita urb, a gente mata... A gente mata esse cara aí. Mitch. Começa a baitar ele, Mitch. Começa a baitar ele, Mitch. Mitch! 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 Tiago Maia. Não, eu preciso do blue, hein, Tiago Maia. Não faz... Só de licir, por favor, hein. Pera aí. Eu não tô conseguindo ouvir, Mitch. A sua live caiu, Mitch. Não, de coral. Tiago Maia não faço não, cara. Velho. A Arya gastou ult aquela play? Ela tem ult? Gastou. Não, não tem não. Vamos matar elas. Tô depondo aqui, tô depondo aqui. Vai correr pra baixo. Não tem nada, não tem nada pra fazer top, não. Vou evitar mal. Nossa senhora! Ai, pronto. Meu Deus, velho. Nice. John Ray gaúcho, subnuke. Famos criticados. Tô chegando, Holly. Tô chegando. A gente vai matar ela. Ela tá usando crack, né? Digita no wall com ela. Digita pra ela. Digita pra ela. Digita pra ela. Digita. Vai digita, digita, digita. Ah, digita. Digita pra ela. Digita pra ela. Quando você digitou eu matei, mano. Tinha que ser no mesmo timing. Isso é sinergia, mano. Bom que o Dioco veio aqui. O bom do Liss é isso. Quando ele gank, ele deixa uma large. No caso é uma pink aqui. Não, não. Fiz da lei. Tá, eu fiz o aronga também. Se eu acertar o grab, o que é difícil ele morre. Não, tem janela pra descer, mas tu vai ver. Acabou, hein. Eu vejo. Caralho, velho. Caralho, velho. Os caras morreram, você não sabe de sair ainda. A Arya vai poder ir, tá? A Arya vai poder ir e volte aí. A Arya vai poder ir, tá? A Arya vai poder ir e volte. Ih, já foi, já. Vocês já estão mortos, só. Não tô, não. Só não sabe. Tô descendo aqui tentando acompanhar. Tô chegando, tô chegando. A Arya tá aqui, ó. Tá aqui, ó. No meio do caminho. Tô aqui. Caralho. Eu morri, mas eu morri por uma boa razão. Ai! Quase rola, saiu vivo. Aqui, show. Aqui em cima, consegue vir? Ou você vai aqui embaixo mesmo? Tô sim, eu tô sim. Ó, a Khaleesi tá aqui. Quanto de vida a Khaleesi tem? É... 780. Dá pra pegar o blue aqui? Dá, dá. Tô chegando. Não, você pode. Você só aperta a W nele, né? Ai... A Arya tá aqui ainda, cara. Porém, saindo, né? Mata, vai, vai. Confira. V1. V1. Pode ter porra aí. Boa, tá um V1 não. Agora tá, tipo... Caralho, tem que ser muito alto. É de boa, guys. É... Enquanto isso... Ele tá nesse frente que ele quis... Tudo, tudo acontecendo. Ele caladinho ali. O Madias, cabuloso. By the way... By the way... Enquanto isso... Não, calma... O Madias, cabuloso, botando a pressão ali no JonRae. Counterpeak, by the way. Alô? Alô? JonRae, eu vou te honrar, JonRae. Vou te honrar, JonRae. É... Sua morte será vingada. Vingada em Brasília. Ele... Tá, isso aí tá tendo alguns anos e não resolveu. Por exemplo... Eu acho que eu tô morrendo aqui morando lá. O Lava Jato vai aparecer. Lá ele pode ter a gameplay criminosa que ele quiser. Ah, e o cara foi na segunda burst, mano. O cara é um... O desgraçado... O desgraçado é um gênio, mano. O desgraçado é um gênio. Tô descendo, tô descendo. O desgraçado é um gênio. Ah, isso aqui foi sim. Não? Não, a gente vai lutar isso aqui, gente. É vingativo. Ela tem ult, o Mitch? Não, tem que ter pior não, hein. Ela tem ult, Mitch? Eu tô sem ult, eu tô sem ult. Ela... Provavelmente não. Já saiu o flash dela. Hum, morrer. Que isso? Ah, tomei uma mina com um block. Lindo. Que maravilha. Que delícia tomar uma mina com um block. Não, vai chegar aí, hein. Nossa, você... Ô, Xuxa, você saiu de pé de mina, não tinha pé. Nossa, eu saí pra sair da ult da mina, velho. Ai, foi sem querer, eu sei. Fiquei tão triste. Mas você fez bem. Você vai matar agora. Caralho! Esse... Que isso? Não pode morrer. O Cebolon tá matando todo mundo, hein. Tá tipo, parecendo... Tá matando todo... Esse time aqui, o Cebolon matou cinco já, ó. Caralho, Haller. Muito preciso. Ah, velho. O John Ray... O John Ray, ele não dá dano nesse personagem aqui, não. No caseiro. Não, ele literalmente... Ele... Ele tem meio de barata, cara. Não, literalmente... Ele clicou... Outra coisa. É pra do nick dele mesmo. Ele clicou... Ele clicou com o botão direito... E parou na Morgana, tipo... Ele nem caiu... Ele nem quitou. Nossa, ó o bagulho... Se vocês quiserem um dia, se vocês tiverem tristes, mano... Vai no... É, tipo, eu sei o que você vai falar. Eu sei o que você vai falar. Vai no... No Play TV do John Ray. Sabia. Tem... Tem boas coisas lá. Nossa, eu morri top. Sem meme. Tô indo, tô indo, tô indo. Tem... Tem como a gente comprar alguma coisa aí? Eu... Só morrendo com o Matias Cabuloso. O cara é bom, mano. Mano, você... O cara é o Matias Cabuloso, cara. Meu Deus. O cara tem uma Guinsoo, cara. Cabuloso. O cara tá de NAR e... Cometa com uma Guinsoo e você tá perdendo. E você falou que o cara é bom ainda. Não, mas aí... Grande Deus, visionário. Em defesa do John Ray. Quando a gente tava na missão lá na Alemanha, a gente foi escrimar com um time lá do Piatnã. E aí, viu? É... Aquela... Ascension Gaming. O top deles fazia Guinsoo e Hunan. E foi uma tipo assim, 10-0 na screen. Sério, o maluco carregava de Guinsoo e Hunan. Era bizarro fazer. Sim. Não. O pior é que... Na última época aí que tavam usando bastante NAR, faziam as vezes Guinsoo, mas era tipo terceiro item e tal. O cara rushou. Maravilhoso. Fala. Ah, eu preciso do Blue Spa. Ah, esse que tem esse game, hein? Tá vendo? Tô sentindo... Esse game tá... Esse game tá... Tá complicado, mano. Hum... Só quem tá... Esse volume tá acabando pro jogo, velho. Tá mesmo. É... Ele é super effect contra todo mundo que tá aqui nessa... Essa... Aqui é só o subset do circuitão, velho. Eu vou vingar vocês. Vou vingar vocês. Relaxa, gente. Caralho, cara. Tomara que eles não queiram limpar essa pique aqui, ó. Se você tem bolão é fogo e é todo mundo aqui... É... Ô, Mitch, pode... Pode fazer aqui o Blue. Peraí, peraí. É, eu vou ter que vincular os dois... Cê não vai... Quando eu chegar aí, cê não vai dar um Q, não, né? Ué, toma assim, né? Nem tem como nem se eu quiser. Se você fizer isso pela... Ah, por que que cê vai ficar na sua ele, mano? O Mitch tava de libertar. Não, eu já me congelei aqui, fi. Eu já fiquei... Eu fiquei... Botei esse casaco da Syndra em mim aqui, já. De tanto que eu congelei. Pô, desceu. O Narta... Pode... Vai ficar rotando no mid. Por aqui. Pô, que delícia, né? Pô, o Narta vai ficar... Ele manda... A gente... A gente... A gente... A gente... A gente... Mata ele bem rápido. Vou ter uma hordezinha safada aqui pra ficar de bora. Informação que narratou. Esse cara gosta muito de objetivo, mano. Parece que ele sabe jogar o jogo. Não, o Narta estourou o bagulhinho ali. Que é isso? Que que é isso? Tamiyare! Pode ser isso? Ah, Narta top. Que que é isso? Tamiyare! Na verdade ela tava em mim aqui. Ai, caralho, velho! Ai, errei esse aqui. Ele tá morto, ele tá morto. O chatice, velho. Ah, ele aqui! Achou que... Achou que era o mais esperto do mundo, né? Ah, ele vai descer aí, tá? Ou ele vai descer aí, tá? Não, você vai descer aquela mãe, né? Sabe alguém me de novo. Eu preciso de ajuda a mim. Eu... Ficou muito forte essa menina aí, velho. Não consegui protetar ela, não. Ah, tem um aqui. Se elas estão aqui, a gente vai tomar pra gente. Ah, tá muito osso pra mim aqui. De coração mesmo, tá tipo... Na área do mid. Tá tipo muito... Tá muito difícil mesmo. Tá tipo, bem complicado. Tá tipo, muito... Prova do Ita mesmo, assim. Bastante. Prova do Ita! Prova do Ita é embaçado, mano. Nossa, você sabe que no Bernoulli tinha, né, o mid? Pô, no Bernoulli... Bernoulli já é difícil, pô. Já é difícil. Não, tem uma... Tem uma... Tem uma história muito boa, mano. Da... Da turma do Ita. Vou contar lá depois. Ah, vou contar agora. Vou contar agora. Então, conta a história aqui do... Conta a história da gente desafogando o mid aqui, porque é o filho do... Opa, minha criação tá aí. Tá aqui. Ah, dá pra tomar frago que é a área, hein. Cara, Deus fez a terra em sete dias. O... John Hay fez esse nara aí em menos de dez minutos. Puta merda. E o Dragon aí, a gente consegue responder com esse herói tudo? Exato. Se pá consegue. Mas tem que fazer agora, agora. É, o Diogo tá em base. E fight tá aqui. Acho que dá pra gente levar aqui, ó. Dá um fitinho. Eu tô indo mid, tô indo mid. Tô na frente do 9, a rotação. Tipo... Tinha uma turma. O Bernoulli, ele tinha várias turmas. Tinha três terceiros anos. Aí, deve fazer aqui rapidinho, hein. E tinha um terceiro ano Ita. Ah, vai descer. Tinha um terceiro ano Ita, que era o pessoal que ia fazer realmente. Eu tô chegando, eu mato todo mundo. Aí, tipo... Teve uma vez que a prova de física é nossa. Tenta combater o ult caminho. Ah, depois eu conto a história. O John Ray não quer deixar? É o Faustão, né? É o Faustão, pô. Ô, John Ray. Eu tentei combater a minha ulti-ca-su aqui. Ah, tu não falou nada. Eu tô no Arata, que é o objetivo. Exato. Tiogo Maia, tem um cara atrás de você. Tem Maia. Tem Maia. Tem Maia. Tem Maia. Tem Maia. Tem Maia. Não teve como. Nossa, eu fiz a play mó bonita aí. Eu pensei que o John Ray ia me dar follow, mano. Depois você assistiu o vídeo pra você ver. Pra você ver o que você não deu follow. E ser, tipo, beautiful. Você nos cinco. Peguei a Herota aqui. Mas tudo bem. Era de um suporte, não. Vou tacar na jungle aqui. Mas então, ouve a história, porra. Tinha uma turma que era... Tô tentando. Se o John Ray ficar um pouquinho quieto. Essa turma era a turma Ita. Então, tipo, eles aprendiam coisas para a prova do Ita. Óbvio, né? E era muito mais difícil. Aí caiu. A prova de física deles trocou com a da nossa sala. Com a nossa prova de física do terceiro ano foi pra eles e a deles pra gente. Ou chegou a prova na mesa de todo mundo. Tipo, eu lembro que eu olhei. Aí a questão era tipo uma plantação que o bagulho ia fazer o... Era pra você calcular o tamanho da plantação. Só que pra fazer isso, você tinha que saber fazer... Como é aquele negócio que você não aprende matemática na escola? Você não aprende na escola? Regra de três. Não, pô. É um bagulho complexo, mano. Vai ser imposto de renda. Não, você não aprende na escola? Cálculo. Cálculo. Você tinha que usar cálculo no bagulho, mano. E, mano, a prova... Meu Deus, tipo... Não é possível. Parecia que não tinha saída, sabe? Não tinha saída, mano. Não tinha saída. Eu tinha três bans e eu tava redside, mano. Não tem saída. Aí, tipo... Eu olhei pro lado e tava todo mundo olhando pro lado sem saída. Foi uma situação muito bizarra. E todo mundo achando que eu era muito burro. Tipo, eu sou muito burro pra não sair disso. No fim, era só a prova difícil, mano. Anolada. Não, Ita é com... Nossa, meu Deus do céu, velho. Pessoal fala que estuda no Ita, pelo amor de Deus. Eu já quero lamber o cérebro dela. Já viro, tipo, o... Promise of Neverland aqui. Spoilers, alert. Mas eu não tinha tornado. Quasei que tá atrás. Quasei que tá atrás. Tem mais, acho que não vai rolar nada aqui. Porque tá rolando uma pressão botside ali. É, eu tentei... Eu tentei... Eu tentei fazer a play no outro lado... Cara, tá eu e Temais escondido no mato ali. E tá acontecendo tudo ali no mato. A gente aparecendo... Pô. Caralho. Vamos pro mid aqui. A gente vai matar quem aparecer aqui. Prepara. Agressividade. Tem mais. Eles vão... Eles vão... Vão pegar até um bot. Vocês pegam aí fácil. Ou pelo menos tem um top. Cuidado, cuidado. Calma. Ó, Black Shield dela. Eu não tenho mana. Eu tô avisando. Mana, não. Tô tipo a CMT 2016. Sem mana. Alguém vai passar aqui, mano. Eles sempre passam. Eu tô indo... Andando. Tô indo também. Mas acho que eles levaram. Se fizeram a rotação do Milena aí. É, esses caras já levaram essa porra aí. Os caras são muito bons, mano. Dá um milho. E eu tô na patifaria aqui, mano. Minha patifaria vai render. Vamo aí, vamo aí, vamo aí. Vamo, vamo. Vamo, vamo, vamo. Caralho. Caralho. Ah, ele foi the place. Não, o voaligo foi da play. Foda. Se ele fez de fato aí. Cuidado. Cuidado. Ai, o cara vai até move speed aqui. Tô voltando aqui porque eu tô sem mana. Desde aquela hora. Tomei o W, Morgana. Vou ficar mid pra eles não irem em Baron. Vamo, 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 vamo ultra radar aí. Sem ult. Bora, bora, bora. Bora radar. Vamo, John Ray. Quero ver. Vai, John Ray. Vai, John Ray. Toma outro. Olha o John Ray. Olha como ele vai, olha como ele vai. John Ray, caralho, velho. Tá aparecendo, pô. Tá bom. Tá gelo já, velho. Vamo ver, John Ray. Vai, John Ray. Eu nem vou comprar o item. Vou ficar só olhando vocês. Calma. Eles tão baron, cê tá ligado, mano. Eles tão baron. Sério, tão baron? Caralho! Vai, John Ray. Vai, John Ray. Vai, velho. Batei o Kha'Zix. Meio deus. Nós estamos tão bonitos. Cê matou o Kha'Zix como? Solta o raro de top. Solta o raro de top. Solta o raro de top. Tem ele, tem ele, tem ele. Faz o baron, faz o baron. É, tá acabando. Acho que vou ter que soltar aqui, mano. Caralho, a gente é muito bom, mano. Não, meu deus. Caralho, me sentiu o Jux aqui. Mato o Kha'Zix. Pelo amor de Deus, mano. Tipo isso aqui, agora. Ex-Nate o Jux e o Kha'Zix. É de Yas. Me ajuda aqui. Me ajuda aqui. Eu dei QS. Eu dei QS e levantou o bicho. Tô indo mid. Cê tem ult ou Yas? Drake, hein? Tenho. Mas eu tenho 3 Kha'Zix. Não, tudo bem. A gente vai matar os caras. A gente mata, a gente mata. Tô chegando, tô chegando também. Tô com o dedo no R já. Calma. Errei? Peguei, peguei, peguei. Consegui. Nice. Tem um grab. Nice. Nossa senhora, como eu sou ruim. Calma, eu vou chutar ele aqui, ó. Tá, tá, tá. Calma, calma, calma. Calma, calma. Grabei, grabei, grabei. Meu deus. Só volta, só volta, só volta. Cê consegue sair, Tamaya? Acho que sim. Vamo ver. Consegue. Tenho minhas dúvidas, tenho minhas dúvidas. Qualquer coisa eu tô além da lane pra te ajudar. Tenho minhas dúvidas, tenho minhas dúvidas. Tenho minhas dúvidas, tenho minhas dúvidas. Ah, não, ele tá de mobility? Não, ele tá sem mobility. Ele não quer te matar. Rapaz. Já deram um coisinha ali. Eles vão pegar 3 de oceano. Uh, eu podia ter pulado, mano. Os caras veio que nem... Eu assustei, mano. Aí é a idade pegando... Pegando pesado comigo. Vou achar mais uma top aqui. Acho que dá. O gameplay tá muito louco, mano. Eu tenho que ser mais direto nas minhas jogadas. Eu tô enrolando demais procurando a player. Pegar amorelas e pink aqui. Acho que se a gente sentar na visão, eles não tem como entrar não, velho. Ah, o Kha'Zix tá aqui por baixo. O Kha'Zix tá aqui. Alguém, sabe quem me ajuda? Não. O Kha'Zix tá aqui. Ah, ele gastou ult. A gente vai lutar agora, John Ray. Eu e você. Você e eu. Juntinhos. É, vai de base se pá, hein. Nossa senhora. Eles tão Dragon. Barão. Tão Barão, né? Se eles passarem na visão aqui, eles vão... Oh, 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 oh. Boa. Boa. Calma, eu vou nelas, eu vou nelas. Eu vou na menina. Espera, vou nele, vou nele, vou nele. Tem o Kha'Zix. Pararam, pararam. Tô sem range. Tô chegando, tô chegando. Calma, calma, calma. Tô sem range. Ai, eu não consegui, mano. Aí. Ah, a Kha'Zix tá no top. Vamos pro Shamit. Socorro. Vou top, hein. Ah, a Kha'Zix tá no top sozinho. Só de AK. Tem ult, Tukon. Tá, eu vou matar ele ainda. Calma. Vem aqui na Kha'Zix. Ok? Você tem ult, Tukon. Eu vou, eu vou. Vou na Kha'Zix. Ou não. Ou eu não vou. Fiquei sem ele. Ah, meu Deus. Tô morto. Não, vai deixando, deixa aqui. Deixa no lobo, deixa no lobo. Eu não tenho ult, tá? Usa o lobo, usa o lobo, usa o lobo. Tem um Nara aqui em mim. Então puxa aqui comigo. Consegue pegar visão, gente? Eu confio em você, Tukon. Vem, é só me dando cheesy aqui. Acho que vocês conseguem uma coisinha. Vou pegar a visão aqui. Vai ter que ter um gameplay de altíssimo nível aí, mano. Ah, então ele morreu. Começou bem. Terminou mal. O jogo tá muito difícil, mano. Tá suave, só a gente sentar na visão. Tá suave. Tranquilidade. Tipo... Vem, eu sou... Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Vão descer, vão descer, vão descer. Vem, 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 vem. Eu não consigo ir, não. Não consigo ir. Calma, calma. Eu não tenho ult. Eu acho que é ruim. Não, vai, vai, vai. Confia, pô. O Thresh deu metade do... Que isso? Eu tô aqui, eu tô aqui. O Thresh solou ela. Eu tenho TP em 20 sec. Só sobe, só sobe, só sobe. Só uma coisa tá embaixo. 3 segundos pro meu E. Tem que chegar atrás. Dá pézinho. Boa. TP em 15 sec. Bama de novo. Ok, o cara tá bom. Vem aqui pro meu lado. Vem pro meu lado. Ou não, né? Ou vai por aí mesmo. Meu Deus do céu. Caralho. Meu Deus do céu. Tô morto pro Nara aqui, hein. Ah, ele flechou, velho. Ou não. Isso, cara, velho. Rapaz. Fala aqui. Pô, a gente tem que começar a grupar, viada. Não, pô. Qual que você... Você vai jogar lá pra trás. Hummm. O cara é um deus, velho. O cara é um Madias cabuloso, velho. Caralho, Madias cabuloso. Lá vai o John Ray. 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 Caralho. Passa o sabão, velho. Ele já... Ele já... Ele errou... Ele errou três quesma. Porém... Porém itens. É campo é uma roubada, né? Ele errou tudo, mas o boneco é muito chitado. Caralho, mano. O cara... Que que é isso? Que que é isso, mano? Que que é isso? Falei cenário visionário. Mano! Cara, esse cenário aí tá acabado. Não, você não tá entendendo. Pô, mas agora é falando sério. A gente consegue ganhar suave. Tipo, eu tô feedando, mas eu tô forte. Tipo, é só sentar na visão, velho. Eles não tem como botar no cara. Que que é isso aqui, mano? O cara me deu... Nha, nha, nha. E me matou, mano. Aí, não fez um combinho de... Eles dão barão. Eles vão barão. Eu não chego lá, não. Vou tentar ficar aqui só. Cadê seu teleporte, John Ray? Cadê seu teleporte, John Ray? É, então. Eu vou tentar dar visão pro... O John Ray. É, é isso. Eu não tenho que confiar nisso. Meu Deus. O demônio. Ó a vida do trash. Meu Deus. Se eles tão aí, eles não tão fazendo barão. Cara, a gente tem que banir Morgana, velho. A gente tá tendo muito problema com Morgana. Porque o John Ray feda um cara. Aí, o cara que é fedado... Ei, a do Morgana da steel. Tipo essa área, né? Mitch, vamo matar esse cara, Mitch. Tão sem área. Vem, Mitch. A gente tem que banir o John Ray. Dá, Mitch, Mitch. Atenção. Foco, 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 foco. Seu cara no battle. Deve ficar 2k agora. A gente limpa, a gente limpa. Morre. Ai, Deus, velho. Ai, eu não consegui dar o segundo q nela. Meu Deus. Ó, vou ficar aqui. Nossa, eu não consegui dar o... Ai, ia ser tão bonito, mano. Eu ia matar o Lee Sin e dar o segundo q nela. Vamo lá, vamo lá. É o momento. Esse é o momento. Ai, não é não, mano. Black Shield. Peraí, cadê o John Ray? Ele não tava participando da play. Ele deveria estar expletando. Ai, velho. Como é que a gente perdeu essa, velho? Era platina pro... Era platina pro... A gente não perdeu ainda. Calma, Mitch. Ó o Mitch tendo heart attack. Ah, cara. Calma, sem heart attack, Mitch. A gente vai conseguir, Mitch. É um sinal. Olha o meu score, Mitch. Olha o meu score. É um sinal, mano. Nossa. Ele disse falando do heart attack. Me escuta aqui. Eu tô, tipo assim, muito mais na frente que a Kalista. Tipo, a gente tem... Mano, precisa ser da hora. A gente tem uma fight da hora. Tipo, a gente pode tentar agrupar pra fightar, tá ligado? Tipo, se a gente conseguir ver no cutback, tipo... Eu não tomar o charme da área, a gente ganha. Vamos fazer então. Vamos seguir a Kalista. A gente só tem que fazer uma fight junto. Atenção. Atenção. A gente vai sentar aqui, ó. A gente vai sentar aqui e é isso. Pronto. Aí descobriu... A gente vai sentar aqui, ó. A gente vai sentar aqui. Vou fazer um momentum play, né? Sentou aqui. Essa é a nossa pink. Então, espera. Espera, todo mundo. Essa é a nossa pink aqui. Essa é a nossa amiga pink, querida, amada. Olha aí, é isso aqui. Olha esse cara aqui. Olha esse cara aqui. Puta, joga pra cima. Joga pro alto. Nós gastamos algumas cruzinhas nele, né? Tá se emocionando amigo, né? Não, eu fiquei com muito medo, porque ele não morreu de cara assim. Aí eu falei, meu Deus. Eu vou dar B, vou dar B e... Bom, eu sou uma side. Não, 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 não. Vocês estão andando esse face check criminoso, hein? Opa! A gente luta, a gente tem uma mais, a gente tem uma mais. Você tem TP ou Junray? Não, não. Quase, não. Mais low que eu chego. Ali é louco. Ah, não. Muita da flank up também do meu lado, é minha rabeta, desculpa. Ok. A gente ganha com o Junray aqui, a Morgana tá meio low. Junray, bela parede. Tem já o Kha'Zix ali ó, na muqueca. Esse cara não pode fazer isso não, mano. Calma, 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 deixa eu pegar o bot. Deixa eu pegar o bot. Espera, 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 espera. Eles vão vir aqui, mano. A gente vai encontrar com eles aqui, ó. Só espera, só tira o seu wave do bot aqui, velho. Se não os caras vão vir aqui, é porque eles não viram o seu wave. Nove segundos, Junray. Ah? Calma, calma, calma. Junray, Junray, Junray. Nossa senhora. Passa aí. 20 segundos, Junray. Jogo? E aí? Calma, espera, espera. Calista tá off, tá louco. Tem que entrar no top, ó. Tem que entrar no top, ó. Ó o NAR no top, lá no top. Aí, gente, fecha eles. Fecha o NAR não. Eles não tem wave pra levar bot. Tô voando, velho. 7 segundos, meu ult. Vamos lá. Sim, sim, sim. Dá flame nele. Nossa senhora. Dois. Nossa, eu não consegui ultar, oxe. Hum. Ok. Tentei ultar, não consegui. Ai, eu não consegui. Eu ia fazer a play do milenial. Mas não deu. Eu matei a Kaliça. Eles não devem isso aqui, não. Se você levar, é morre. Gameplay é absurdo. A mira não tem ult, a mira não tem ult. Eu não tenho mana. Eu tenho zero de mana. Eu tenho zero de mana. Mas eu vou ficar aqui porque eles não vão pra reparar isso porque a gente tá no ult. Recuem, clã. O Kha'Zixx vai pular várias vezes em vocês. Ó o gato. 30 segundos, 30 segundos, 30 segundos. Tá tudo sob controle, cara. Tá tudo sob controle. Calma. Gameplay é esse. E aí galera, Baron ou Dragon? Bom, essa é uma decisão que é feita desde o início dos tempos. A gente tem que... Eles têm... Eles têm... Eles têm... Eles têm três esse Dragon. Não, não. Sabe qual que é a solução quando você pergunta se é Dragon ou Baron? A solução é mid. Go mid. Ninguém responde. Go 5 mid. Go 5 mid. Go 5 mid. Que susto, Shu. Pelo amor de Deus. Eu tenho ult e TP em 30. Calma, eu vou puxar o wave do top ali. Uma puxadinha. Só aquela puxadinha. Só tipo... Tá ligado? Vai ser bom. Só uma bolotinha ali. Só uma puxadinha. Cuidado com... Um... Cazix somente. Cazix aí cá, qualquer um. Será que ele vai jogar ou ela morre? Espera aí, espera. Por favor. Só mais uma aqui. Cuidado. Calma, gente. Calma. Paciente. Espera. Só rapidinho. É rapidinho. É coisa... Agora só fica pokeando eles aí. Já esperaram mais pra outras coisas na vida. Tipo 18 anos. Eles gastaram Black Shield. John Ray, a play vai ser Mi Switch. Vai fazer acontecer, mano. O NAR tá Mega. Você tem certeza que é melhor. A gente espera. A gente espera. Espera acabar o Mega. Vem tranquilo. Foi tranquilo. Vai, velho. Vem pro feat. Morri pro Cazix, se pá. Morri pro Cazix. Vai, bitch. Socorro. Bom. Eu cobrei. Eu te vinguei, Mitch. Só segura, 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 segura. Ainda posso ficar até aqui, velho. Não, não, não. Só no poke, só no poke. No poke, não. No poke. A parede do John Ray. Nossa, entrou em shock ali. Só segura, só segura. Quem sabe que o mal as duas sides estão pra gente. Ela tem 53 lagões de água, velho. Ó, a gente só ganha no a-win. Não, vai levar top lá. Já caiu. Relaxa, tem 25 segundos. Só limpa a wave da melhor maneira possível. Ah, velho. É, vai ter que levar os dois de nível, velho. Essa área ficou muito grande. Tá de boa, tá de boa. Calma, calma, calma. Foco, 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 foco. 15 seconds. A gente vai ganhar a fight agora. Vai ser a nossa volta. A gente vai ter Baron depois e vai ganhar o jogo. Só não deixa eles irem em base não. Foca, faz eles ficarem, faz eles ficarem. Acho que nem Mongoloid, mano. O NAR não tá mega, mas... Se for em alguém, até mata. Mata, mata. Pode matar, pode matar. Vai pra cima. Ganha tempo, ganha tempo. Eu tô chegando, tô chegando, tô chegando. Consegui, não consegui, não consegui. Tô tipo com o NAR aqui. Alguém comigo? Não, cê tá sozinho, vixi. A gente tá limpando, a gente tá limpando. Corre pra cima, corre pra cima que tem um NAR aqui. Ele vai tá mega daqui a pouco. Meu Deus, que sinergia. Porra. Manda um giro, manda um giro de jogo, Tchacomai. Calma, tem... Uh. Será que... Uh, o Kha'zix. O Kha'zix. Ai, ai, ai. O Kha'zix, o Kha'zix foi muito sacanagem. Calma, a gente tem uma, a gente tem uma, só tem uma esperança. É outra ali. Ali é nada. Vocês tão fudidos. Dez seco, porra. Não vou tentar fazer nada. Ai, cara. Se você flechar atrás e puxar, ele vai pra perto próximo de você da parede? Talvez. Ah, se eu tivesse flecha, pareça essa parede. Eu vou negar. Mardo, só do Kha'zix. Vai, vai, Hallyu. Vai, Hallyu. Vai, Hallyu. É, o cara me xingou ainda. Caralho. Ele tá bravo comigo. O cara deve torcer pra PRG. Opa! Opa! A parede... Ai, meu Deus do céu! Não, não, não! Ah, velho. Caralho, cara. O Jean Ray, o Jean Ray jogou a parede do Kha'zix. Caralho. Ele tinha a área e o Kha'zix. Ele tava aqui, ó. Ai, e o Kha'zix. Ele deu a parede do Kha'zix. Vamos lá, eu tenho minha defesa aqui. A Ary foi mais impactante que o Na. Que isso? A Ary ficou grande porque o Kha'zix morreu. Peraí, 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 peraí. Eu vou buscar pizza. Só dá um minuto que eu vou ali embaixo, peraí. Que isso? Tipo, ele queria fazer um anúncio da vida dele ali. É. Eu dei mais dano do Kha'zix. E a Ary deu mais dano do Kha'zix. Ai, meu Deus do céu. Eu amo você dar dano do Kha'zix. Você é um hunhaço. Tá mal dano que todo mundo. Você tem intruder mesmo. Eu vou ter que gastar dinheiro com o pedido japonês agora. Vai ter que ser. Obrigado, John Ray. Você vai me fazer um pedido mais japonês. Esse foi o terceiro episódio da... 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 Da Flexiscotes. E é isso. Infelizmente perdi. Da... 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 Da...